Aqui na penitenciária, desembargador Francisco Peireira da Nóbrega, o Peireirão, em Caicó. A situação vem sendo complicada com as rebeliões que vêm sendo destradas no Rio Grande do Norte e vários presídios, principalmente a capital do estado. Em Caicó, nesta manhã de terça-feira, agora há pouco foram ouvidos vários disparos de fuzis por parte de policiais da Guarita, com o objetivo de inibir ou, pelo menos, afastar os presos próximo ao paredão aqui da penitenciária. Atearam fogo, inclusive, em várias colchões. Foi preciso, inclusive, o alerta por parte do corpo de bobeiros. O chefe de operações, o segundo comando regional da Polícia Militar aqui na região do Ceridó, competente, Major Valmeri Corcha, está aqui dando apoio também e coordenando as ações fora do presídio com os policiais militares. Major, qual é a situação até o momento aqui na penitenciária de Caicó? Olha, nós temos um momento de rebelião no interior do presídio, onde nós temos... Os presos, eles conseguiram quebrar algumas grades das celas, botaram fogo em alguns colchões, né? Então, a situação, ela não está totalmente tranquila, ela está conturbada. E nós viemos aqui para que possamos montar algumas ações para tentar coibir essas ações criminosas e de destruição dentro do presídio aqui da cidade de Caicó, o presídio de Pereirão. Policiais do GTO, Grupo Tático Operacional, começam a adentrar o interior da penitenciária após um acordo feito entre o Poder Judiciário e os apenados aqui do presídio, o Pereirão em Caicó. O objetivo desse reforço do GTO, Grupo Tático Operacional, é para dar apoio aos agentes penitenciários que irão fazer uma revista também e saber do que foi destruído, celas, colchões queimados, ter uma ideia do quadro do interior da penitenciária, o Pereirão, aqui em nossa cidade. Apesar da situação já controlada, depois da entrada aqui do Grupo GTO, observamos também a entrada de bombeiros militares. Olha só, como a imagem pode mostrar, bombeiros militares se encontram também se posicionando para ter acesso ao interior da penitenciária aqui da cidade de Caicó. O doutor Rodrigo Gomes é da Defensoria Pública aqui em Caicó e fez o diálogo direto com os presos da penitenciária. Minuto Santos, o fim da rebelião. Doutor Rodrigo, o que o senhor ouviu dos presos da penitenciária de Caicó nessa rebelião após uma série de outras na capital do estado? Bom dia. Bom, quando chegamos aqui no presídio, junto com o Ministério Público, o juiz, o regidor aqui do presídio e representantes da OAB, encontramos uma situação um pouco fora de controle. Os presos danificando o patrimônio público do presídio, quebrando grades, os locais onde eles dormem, que são as camas feitas de alvenaria, e a situação ainda um pouco fora de controle. O GTO já tinha chegado, mas estávamos aguardando a autorização da cúpula, da segurança pública, para a PM poder adentrar. Então, junto com a OAB, a Defensoria Pública, junto com a OAB, o doutor Chiquinho, o doutor Janduí, tivemos a iniciativa de tentar um diálogo com os presos para tentar solucionar o fim da rebelião de forma pacífica. Ou seja, que a PM entrasse, fizesse uma revista, mas sem agredir fisicamente qualquer preso e sem também prejudicar, sem que houvesse prejuízos também ao patrimônio, maiores prejuízos ao patrimônio do presídio. O promotor público, o Geraldo Rufino, manteve o contato com os presos aqui da penitenciária, doutor, inicialmente, porque foi a situação que o senhor encontrou quando chegou ao presídio. Olha, essa rebelião, digamos assim, a grande motivação dela não passa por caicó. Eles estão reivindicando providências que dependem do governador, que dependem do Tribunal de Justiça. Eles pedem a remoção de uma determinada senhora, que é diretora lá em Alcaçú, e dona de Norá, eles pedem que o doutor Henrique seja tirado da vara de execução. Isso aí não depende de caicó, né? Então, assim, o que dependia de caicó, que é a questão de agilizar os processos, a UAB, doutor Janduí, doutor Chiquinho, o defensor público, doutor Rodrigo, se comprometeram a fazer um mutirão, né? Mobilizar outros advogados para virem para dentro do presídio, para fazer um mutirão, para ver realmente aquele preço que tem direito de progressão de regime, etc. E, evidentemente, que da minha parte, do Ministério Público e da parte do juiz, tem toda boa vontade também nesse sentido.